Eu comecei a cantar quando eu tinha para aí uns 19 anos, acho eu. Comecei nos bares a cantar covers e foi só mesmo de praticar a tocar ao vivo até que eu realmente comecei a aprender a tocar, a aprender a cantar. Eu vim para Portugal esta vez há uns 4, 5 anos atrás. Os meus pais já tinham vindo para cá quando eu tinha 3 anos. Andei na escola, aprendi português já assim como jovem, só que eu depois estive fora 8 anos e perdi mais do que matado da língua. E depois quando eu voltei agora é que eu volto a praticar de novo. Bom, eu fui para a América gravar o novo álbum. Foi em Fevereiro de 2015 acho que foi. Eu estive lá a gravar e depois lancei o álbum em Março de 2016, isto do ano passado. Eu estive desde aquela data quase na estrada todos os meses. Já fiz assim, acho que é perto de 75 mil quilômetros este ano. Este ano vamos estar no MED, Festival MED, temos alguns festivais por aí. E vou fazer um pequeno tour no fim do varão. E depois lá para o próximo ano é que a gente vamos gravar um novo disco para lançar mais ou menos no meio do próximo ano. Olá, sou o Daniel Camis e estou no som direto. O Daniel Camis e o Luiz